Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre tudo que rolou ontem no evento da mídia sonista chamado de O Futuro dos Jogos, onde foi apresentado para a galera o poderoso PS5, assim como vários jogos que estarão presentes na plataforma. Eu separei alguns jogos que eu achei que foram os mais interessantes e os outros jogos a gente deixa para uma próxima oportunidade. Inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, me segue lá na Twitch, arroba louco Baltar para acompanhar as lives do canal. O canal agora está com um link de afiliado com a Amazon, então se você quiser ajudar o canal, for comprar alguma coisa na Amazon, link na descrição e vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo sobre tudo o que rolou ontem no evento da Mídia Sonista e eu venho tentando resgatar esse formato de conversa com os inscritos aqui no canal. Eu acho que a galera está gostando, esse é o tipo de vídeo que eu fico mais à vontade de fazer, então vamos continuar nessa mesma pegada. Bom, antes de tudo eu queria agradecer a galera pelo sucesso da live, ontem deu quase 4 mil pessoas aqui, muita gente foi para a Twitch, me seguiu na Twitch, virou Prime, na Twitch a gente está com um sorteio do jogo The Last of Us parte 2 que vai sair no dia 19 e o sorteio vai ser no dia 19 para todo mundo que for Prime, então eu estou organizando novos sorteios todos os meses para a galera, vai ter o gosto de assistir o Shima também, para todo mundo que virar Prime lá no canal da Twitch, porque hoje o foco do meu canal é lá na Twitch. Infelizmente eu estou sendo expelido do YouTube, mas a gente continua o trabalho aqui, porque aqui foi onde tudo começou. Então pessoal, o evento da Sony, ele na minha opinião foi bem maneiro, né? Teve apresentação do poderoso PS5, teve jogos para todos os gostos, inclusive para você que tem um péssimo gosto, tivemos ali alguns jogos de criança gorda, alguns jogos em primeira pessoa que não me chamaram a atenção, não é o fato de ser em primeira pessoa, é de ser em primeira pessoa e parecer muito ruim e esses jogos a gente vai falar em outra oportunidade. Eu separei aqui alguns jogos que eu achei que são bem interessantes, jogos que eu fiquei interessado em jogar e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre o poderoso. Apareceu pela primeira vez o poderoso PS5 e o design agradou a alguns e não agradou a outros. Eu achei que ficou parecendo o roteador da TP-Link que eu tenho aqui em casa. Outras pessoas compararam ele com uma pamonha. Teve um cara que eu vi que tirou uma foto de um porta-CD branco, né? E ficou bem parecido com o console. Mas a minha preocupação com o console é de fato aqueles clocks que a Sony anunciou. Eu acredito que ele não vá chegar facilmente naqueles clocks, né? Acredito que ele é um turbo máximo que o console quase nunca vai ver. E a preocupação é se o console vai esquentar ou não. Lembrando que o console da Microsoft usa praticamente o mesmo hardware, um hardware até superior do que o do PS5. E eles optaram por um design, parece uma caixa de som, mas que o sistema de refrigeração deve ser um pouco mais eficiente do que o console da Sony. Então, a gente fica com o pé atrás pra saber se o console vai esquentar ou não. Até porque eu não sei como é a garantia desses consoles, né? Eu não tô nos consoles há muito tempo. Então, é complicado você comprar um console desse que deve vir muito caro, a gente ainda não sabe o preço. E o console, sei lá, queima. Como é que funciona essa parada, né? Eu não sei. Então, eu achei o design... Prefiro alguma coisa mais espartana, mais simples ali, mais sóbria, né? Eu acho o design do PS4 muito bonito, mas eles preferiam fazer uma parada mais futurística lá. E bom, vamos ver. Vai ter um modelo de mídia física, né? Com mídia física e um modelo totalmente digital. Aí vai ficar a cargo do cara... Sei lá, se o cara usa o mídia física ainda, ele vai comprar o mídia física. Então, vamos lá. Falando dos jogos, a Sony já começou quebrando tudo, né? Embora vários jogos tivessem sido anunciados por outros youtubers, né? Jogos que a galera tá esperando. Tavam falando de Half-Life 3, exclusivo do PS5. Tavam falando do Duke Nukem 4D, que vai ser outro exclusivo do PS5. Já estavam falando de The Last of Us 3. A Uncharted 5, A Vingança de Chief. Vários jogos que não deram as caras. Silent Hill, né? Tava todo mundo falando aí, os youtubers, cheio de contato. E a gente viu ali, sei lá, muitos jogos que... Muitas franquias novas. O que é bem interessante. Mas a Sony já começou o evento quebrando tudo, meu parceiro. Já lançou um GTA V ali na parada. Porra, eu pensei até que fosse um evento de PC. Falei, cara, GTA V... Mas tem uma explicação. Todo mundo joga o GTA V. GTA V que é o jogo mais vendido do mundo. Ninguém joga o GTA VI, né? Então, a porra, a Sony falou, não, a parceria vai continuar aqui. Já vamos lançar o carro-chefe, porra, um GTA V. O jogo mais vendido do mundo, né? Se funciona no PC, os caras tão jogando há 10 anos. Por que não vai funcionar no poderoso PS5, né? Então, a Sony começou o evento de forma controvérsia, na minha opinião. Soltando uma porra de um jogo, cara, que todo mundo já tá de saco cheio de jogar. Mas que tem muito youtuber de sucesso aí, que ganha vida fazendo vídeo idiota de GTA V. E aí veio o Spider-Man Miles Morales. E, bom, eu joguei o Spider-Man recentemente. A parte que eu menos gostei do jogo foi do Miles Morales, né? Achei que, primeiro, que ficou muito corrido. Segundo, que ele era muito chato. Ele era um cara meio hacker ali, meio Watch Dogs. Então, ficou tosco aquilo ali. E eu, sinceramente, não curti muito o personagem. Não curti muito o personagem. Eu não sei qual é a personalidade do Miles. Mas eu não sei se daria um jogo, né? O fato é que, se eles lançassem outro Spider-Man agora, nesse momento, poderia ficar muito parecido com o de 2018. E eles decidiram mudar um pouco. Pra mim, cara, eu não sou muito fã de nada de heróis, mas pra mim o Spider-Man é o Peter Parker. Os caras botaram lá o Miles Morales. Eu não sei como é que vai ficar. Se o jogo talvez ficasse como uma pegada mais sombria e tal, talvez ficasse interessante. Mas eu acredito que vai ser no mesmo foco. Vai ser no mesmo foco. Então, embora eu esteja curioso pra ver como vai ser esse Spider-Man, é um jogo que eu fico meio ali com o pé atrás, porque eu, sinceramente, não curti muito o personagem. Eu preferia que fosse alguma coisa com o Venom, alguma parada assim, né? Uma outra história do Spider-Man. Sei lá, o Spider-Man com 45 anos ainda desempregado, sem ter onde morar. Mas não o Miles, cara. Eu achei o Miles, sinceramente, muito chato. Bom, um outro jogo que eu achei interessante, que pode ser interessante, muita gente tava falando no Final Fantasy XVI, no Final Fantasy VII II, Final Fantasy VIII II, muita gente anunciando um novo Final Fantasy. A Square trouxe um jogo chamado Project Atria. E, bom, a gente não sabe como vai ser, né? A Square, ela não anda muito bem na fita. E os últimos jogos que ela anunciou não pareceram interessantes. Final Fantasy VII foi um bom jogo, mas muito por conta da nostalgia também. Foi um bom jogo, mas eu consegui ver que ele não pegou a galera nova, né? Quem gostou realmente do Final Fantasy VII foi a galera mais antiga, que jogou o original e queria rever o clássico totalmente refeito. Mas eu percebi que o público novo não curtiu muito. Isso foi uma percepção que eu tive do jogo. E o jogo me pareceu muito, esse Project Atria, ali no mesmo molde do Final Fantasy VII. Então a gente vai ter que ver se realmente apareceu uma parte do gameplay, ali o personagem pulando, me pareceu uma parada muito travada, muito mecânica, como é no Final Fantasy VII. Você chega até um lugar, aí tem a seta no chão, aí você pula. Aquilo ali eu achei bem tosco, falei na época. E esse Project Atria me pareceu assim. Mas se for um jogo que tem uma boa história, a Square sabe contar boas histórias, talvez seja um jogo interessante pra gente dar uma olhada. Aí veio Hatchet & Clank. Eu nunca joguei esse jogo, né? Eu fiquei sabendo... Eu sabia que existia o personagem, mas eu fui ver a gameplay do PS4 recentemente no canal do grande BR. E eu fiquei impressionado com o que eu vi no PS4. E agora no PS5 a gente viu uma gameplay. O cara falou muito de você vai poder viajar entre os mundos, sem load, todo aquele papo do tal do SSD. Mas o que me impressionou mais ainda foi a quantidade de personagens na tela, a quantidade de partícula, os efeitos de física e também os efeitos de ray tracing. O gráfico muito bonito. E o vídeo que eu vi, né? Que a gente assistiu ontem na Twitch, estava em baixa qualidade. Talvez 720p ou 1080p. E eu quero ver esse jogo ainda em 4K rodando. Eu não acredito que o jogo vai rodar em 4K nativo no console, mas desde que apareça 4K, pra mim não tem problema nenhum. E eu quero jogar tanto o do PS4, que eu ainda não joguei, eu vou jogar o Hatchet & Clank do PS4, e também vou jogar o do PS5, que me pareceu bem maneiro. Aí apareceu um jogo chamado Returnal, que é uma personagem que foi pro espaço, pelo que eu entendi. Ela morreu, caiu num planeta e ela volta à vida com outras memórias do planeta. E me pareceu que o jogo teria uma pegada mais sombria, de suspense. Em determinado momento do trailer, apareceu isso. Porém, quando surgiu o gameplay, a gente viu o boneco andando ali, o boneco maneiro e tal, num cenário maneiro. E depois veio a gameplay, temida gameplay. E eu vi que o jogo tem uma ação meio frenética. E quando eu vejo esses jogos que tem ação frenética, eu acho um pouco complicado, porque eu não gosto disso. Embora sejam monstros, pelo que a gente viu ali, dá pra gente dar um crédito, né? Porque eu tenho jogado alguns jogos da Sony, como Uncharted, que tem me irritado, o Homem-Aranha também, o Spider-Man, que tem me irritado muito a quantidade de inimigos humanos e reais. O jogo acaba ficando muito frenético nos momentos de ação e acaba me estressando. Até porque é irreal a quantidade de inimigos. Mas quando é monstro, beleza. Agora, eu preferia que esse jogo tivesse de fato, pode ser que tenha esses momentos de ação, show de bola, mas que fosse o jogo mais focado mesmo numa história sombria, né? Porque todo mundo querendo um Silent Hill, um Silent Hill não sai. Mas pode ser que alguns jogos acabam suprindo essa demanda, essa lacuna que o Silent Hill deixou no mundo dos games. Então, esse Returnal parece ser um jogo interessante e a gente vai ter que ficar na espera de como é que vai ser o tipo de combate dele, se vai ser um jogo focado em ação ou se vai ser um jogo mais focado ali no enredo, na personagem e tal, que é de fato o que eu prefiro. mas eu achei um jogo interessante também. E agora um dos jogos que me chamou mais atenção no evento foi o Sackboy do universo do LittleBigPlanet e eu achei ele muito interessante porque ele me lembrou demais o jogo Super Mario 3D World que talvez seja o melhor jogo nesse estilo que eu joguei até hoje. É realmente incrível, cara, o Mario. Se você não jogou, eu recomendo que jogue. Ele roda até em emulador hoje bem facinho e os jogos da série LittleBigPlanet eu acabei esquecendo que eles existiam, né? E eram jogos de plataforma pelo que eu me lembro eu nunca cheguei a jogar nenhum mas esse daqui eu achei muito interessante, cara. Então mostrou ali um multiplayer primeiro para dois depois para quatro pessoas e é o estilo de jogo que o multiplayer funciona muito bem, cara. O Mario eu consegui zerar com a minha namorada jogando com a minha namorada e, cara, a gente se divertiu demais, demais, demais. É realmente muito maneiro. E o grande problema do Mario na minha opinião é a falta de conteúdo. Os mundos são muito pequenos. O Mario continua no mesmo formato ali dá oito mundos com algumas fases e depois o jogo acaba ficando muito repetitivo. Então eu queria que esse jogo tivesse muito conteúdo muitas fases porque é muito maneiro você jogar esse jogo com duas pessoas. Eu já tive a oportunidade de jogar o New Super Mario com três pessoas e ele é só de plataforma mas é muito maneiro também. Então é interessante que tenha um jogo nesse estilo que dê para fazer multiplayer e que seja um bom jogo com muito conteúdo. Um jogo que tem hoje em dia nesse estilo que eu gosto muito é o Super Lucktail porém ele não tem multiplayer e eu não consigo entender como a Microsoft enfia multiplayer em tudo e na porra do Lucktail ela não bota um multiplayer. O multiplayer ali no Lucktail seria sensacional. Então esse Sackboy para mim foi uma das estrelas do evento eu realmente quero jogar esse jogo porra para ontem. Um outro jogo para mim foi uma das estrelas do evento foi o jogo Kena que me lembrou muito Zelda então a mídia sonista pegou um personagem bonitinho botou num universo bonitinho com NPCs bonitinhos e com um vilão interessante ali meio sombrio dizendo que ela não vai conseguir esconder o medo dele seja lá onde ela esteja mas a gente vê que a mídia sonista está querendo pegar algumas coisas da Nintendo que funcionam muito bem e eu acho isso bem maneiro até porque eu gosto muito desses jogos de história o Zelda Breath of the Wild foi um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos e quero ver jogos novos de outras franquias que sejam semelhantes com o Zelda e o Kena eu achei bem maneiro o combate me pareceu bem maneiro mas a gente fica ali tem que esperar para ver mais como é que vai ser a jogabilidade desse jogo a princípio foi um dos jogos também que eu mais gostei na conferência da Sony agora um jogo que estava todo mundo esperando e que de fato foi mostrado foi o Horizon Forbidden West o Horizon Velho West e eu ainda não joguei o primeiro Horizon eu tinha um certo preconceito com o Horizon eu tinha visto muito por alto me parecia um jogo ruim mas eu já dei uma olhada um pouco mais um pouco mais de atenção para o Horizon Zero Dawn e achei que pode ser um jogo interessante eu ainda vou iniciar a live do Horizon Zero Dawn lá no Twitch para quem quiser seguir e acredito que para quem jogou o primeiro muita gente fala não, é o melhor jogo do PS4 e tal mas também tem muita gente que fala que o Bloodborne é então eu fico com o pé atrás o que esses caras estão tramando para mim mas de fato é um grande jogo é um jogo que fez muito sucesso e que vai estar disponível no PS5 a gente não sabe se o jogo vai sair para o PC também a gente não sabe qual é a estratégia da Sony eu acredito que ela esteja lançando o jogo o Horizon Zero Dawn agora para PC para poder pegar os usuários os caras que tem o PC e estão órfãos de jogos com uma história maneira para o cara poder comprar o PS5 o cara joga o Horizon Zero Dawn no PC e depois o cara vai querer continuar a história vai ter que adquirir um poderoso lá por 10 mil reais para poder jogar o Horizon Velho Oeste e o outro jogo também foi o Gran Turismo Gran Turismo que um dos jogos que eu mais joguei na minha vida o 1 e o 2 depois eu não joguei nenhum os últimos que eu vi se eu não me engano o 6 eu achei meio tosco bem tosco se comparado por exemplo com Project Cars que é para mim hoje o melhor jogo de corrida é melhor que Forza é melhor que Asseto Corsa é melhor que Forza Motorsport porém o que eu vi do Project Cars 3 não me agradou nenhum pouco virou virou um dirt ali tudo colorido lacração boneco com cabelo rosa e eu não achei maneiro isso então pode ser que o Gran Turismo pegue uma parcela uma parte de jogadores que curtem o Project Cars se Troce é um gameplay misturando eles colocaram lá que é um jogo de simulação misturando ali arcade com simulação e que não seja algo tosco como se tornou o grid como se tornou o dirt como está se tornando o Project Cars eu acho que vai ser interessante sim tomara que eles acertem a mão com o Gran Turismo porque pode até ser que os 5 ou 6 sejam bons jogos eu não joguei eu não joguei mas outros jogos que eu jogava como por exemplo o Project Cars me pareciam bem melhor e o Gran Turismo 1 e 2 eu realmente joguei muito mas muito mas muito 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 e eu quero que a série se recupere hoje em dia falando de popularidade o jogo mais popular de corrida são os jogos da Microsoft o Forza que são espetacularmente bonitos são muito bonitos mas que de fato eu não gosto de jogabilidade eu acho jogabilidade muito muito arcade no Forza inclusive no Motosport inclusive no Motosport eu acho que podia melhorar nesse quesito transformar o jogo um pouquinho mas eu gosto de um simulador que dê para você jogar no controle se é que isso é possível mas eu sinto o mais próximo disso o Project Cars então pessoal o evento ele foi bem maneiro eu tinha muita zoeira para fazer assim como eu fiz nas conferências da Microsoft mas no vídeo de ontem eu perdi toda a monetização do vídeo o YouTube ele te atrapalha você fica desanimado você quanto mais visualização você consegue nos vídeos mais cai a tua monetização então o YouTube estressa o YouTube estressa eu continuo fazendo os vídeos porque eu gosto de falar sobre os jogos com a galera e eu venho tentando focar aqui trazer só conteúdo que eu quero fazer mesmo só sobre o que eu quero falar mesmo tinha muita zoeira para fazer mas infelizmente eu fiquei um pouco desanimado com o que aconteceu a gente fez a live ontem a live posturou foi bem maneira mas o YouTube sempre dá um jeito ali de te atrapalhar e te deixar para baixo então eu peço para a galera se inscreva lá no canal da Twitch me segue lá as lives que eu faço naquele estilo são todas na Twitch também e infelizmente o foco agora é lá eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo dos jogos e eu vou falar é claro dos outros jogos também que a gente não citou aqui tem muita coisa tem o Resident Evil Rock Santeiro que eu acho que vai valer um vídeo inteiro só para ele tão bizarro que foi e é isso aí pessoal um grande abraço a todos tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima tchau 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 tchau